Galô, Galô! Galô, Galô, Galô! Galô, Galô, Galô! Verdade, um presente para a gente que nós reclamamos tanto ali dos campos ruins, os times vindo jogando atrás, dificultou um pouco. E agora é um presente a gente jogar na Independência, diante da torcida, então acho que todo mundo está feliz. Agora, mais do que um presente, uma oportunidade também de dar sequência a uns jogos que você tem feito bem e que a torcida tem pedido a sua entrada sempre. Tem que mostrar sempre para o técnico que está em condições de ter essas chances constantes, né, Berola? Verdade, acho que todo jogo ele tem que estar mostrando. Não adianta só a gente fazer um ou duas partidas boas e na sequência não vir jogando bem. Então acho que é mais uma oportunidade não só para mim como para todos os jogadores. E tenho certeza que todos estão com vontade de mostrar para o professor ali um belo jogo. Berola, se a gente for olhar os números, a equipe alternativa tem um aproveitamento maior do que a equipe considerada titular. Por que vocês estão melhores do que o time titular? A gente vem tentando fazer o trabalho, ajudando. É claro que quem fica sem jogar entra com muita vontade e sempre querendo ajudar. E eu acho que o entrosamento ali está dando certinho tanto no ataque quanto na zaga. E graças a Deus veio dando certo. Então acho que todo mundo está de parabéns, até o trabalho do Paulo mesmo. Berola, já o adversário, o Boa Esporte, briga por uma das vagas. Promete dar trabalho, hein? É jogo difícil, não tem jogo fácil. O Boa está brigando ali por uma vaga. Nós também estamos brigando aqui por uma vaga. Uma vaga no time. Então, eu acho que vai ser um bom jogo, um jogo difícil. E se a gente tiver calma, como tivemos nos outros jogos, tocar bem a bola e na hora certa de finalizar, acho que vai dar tudo certo. Ô Berola, eu gostaria de saber como é que você lida com esse momento que você tem passado de talismã, com o nome pedido pela torcida. Você que já foi cotado em outras oportunidades, até para sair, para ser negociado. E agora com esse novo papel dentro do Atlético. Estou muito feliz. Como eu falei já, muito feliz. Acho que a gente sempre se sente motivado quando a torcida pede o nome. Até para você entrar no jogo, você entra mais leve, mais confiante. Então, acho que o que eu estou mostrando vem dizendo como eu estou. Estou feliz e confiante para tentar continuidade. Se aquele jogo do Nacional fosse aqui, naquele momento, a torcida Berola, Berola, Berola. E era um jogo para você lá, aquele dia, não? Contra a Góquer. O nosso time estava ganhando, um jogo fora de casa, a gente sabe como é que é Libertadores. Acho que o professor fez certo. Se a gente podia mexer, botar um atacante, tomar um gol, podia achar ruim também. Então, acho que ele fez certo. Aconteceu que nem pênalti foi. Você vê que nem pênalti foi. Fomos prejudicados pelo juiz, mas, graças a Deus, conseguimos um empate e estamos na liderança. Sobre esse jogo agora, domingo, na Arena Independência, você já falou um pouco a respeito, a questão de poder ter a chance de jogar diante da torcida, mesmo sendo o time reserva. Você acha que muda muito para vocês atuar no Independência, ao invés de ter que pegar mais uma vez um campo no interior? Ajuda muito. Só de você pegar um campo bom, que nos dá uma condição, um bom de jogo, do lado da nossa torcida, acho que isso muda bastante. Para você ver, no jogo do Guarani, o campo muito ruim e irregular dificultou muito o nosso jogo. O time deles vinha atrás, então acho que na Independência vai ajudar um pouco a gente.